Oi, mundo! Mais um Bi Comenta, Débora e eu. E a gente tá aqui por quê? Porque esse ano a gente quer que a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo seja sobre trans. Então, gente, é o seguinte, porque se a Parada fosse pra ser só LGBT, né, a gente fazia. O T não é enfeite, tá? Eu me contei pela parte T também, né? Exato. E a ideia da petição é o seguinte, que esse ano a Parada do Orgulho LGBT seja com o tema da visibilidade trans. Porque que tá correndo no Congresso em votação a PL 5002, que é a PL que tá tentando contemplar a identidade de gênero, qualquer ideia. Desburocratizar esse processo de cartógrafo e tal pra mudança de nome, enfim. E é chamada a PL João Nelly. João Nelly Magia. Beijo, João Nelly. Uma das ativistas trans mais engajadas que a gente conhece, a Daniela Andrade, tá entrando com essa petição online. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Pra levar o maior número de assinaturas possíveis pra apos de LGBT, pra que o tema seja contemplado. Se a gente tiver mais visibilidade, talvez nós conseguimos levar esse debate à frente pro Congresso. Isso é mais do que necessário, gente. Não é um enfeite, entendeu? Porque vamos fazer a nossa parte. Vamos facilitar, né, gente? E assim, no texto do abaixo-assinado vai estar lá tudo explicadinho. Mas das 17 edições da Parada do Orgulho LGBT que teve em São Paulo, nenhuma contemplou exclusivamente esse tema. Assim, já tiveram algumas menções, mas nada de tão importante. Então eu acho que tá mais do que na hora, né? Então, pessoal, vamos animar. A gente precisa desse apoio. A petição é tão babadeira que até o João Nelly está apoiando. E encerra as assinaturas no dia 21 de fevereiro. Então corram! É só digitar o seu e-mail. Em vez de você logar no Twitter, digita seu e-mail na petição. Simples! Só digitar! Dispulgue, compartilhe, passa pra maior quantidade de gente possível. E é isso. Vamos ver se a gente consegue isso esse ano. A gente vai, sim. E, gente, vamos lembrar. Homofobia não é a mesma coisa que transfobia. Transfobia é muito pior que homofobia. É muito diferente, não diz respeito à mesma coisa. E é importante que as pessoas entendam isso. E é por isso que é tão importante que a Parada tem esse tema esse ano. Gente, homofobia diz respeito à orientação sexual. E pessoas transexuais ou travestis não são necessariamente homossexuais. Elas podem ser heterossexuais. Então se tratam de coisas completamente diferentes. Mas tudo isso a gente explicou lá naquele Pergunte as bi com o Eric do Página Moça Você é Machista. Se vocês quiserem entender um pouquinho melhor... Pega aqui no narizinho do Victor. Aqui, ó. Princesa. E essa é a opinião e posicionamento do canal das bi. Pra gente existe LGBT, não LGBT. Se você for GGG, LLL ou BBB, muda de canal, fofa. Não é aqui com a gente. Entendeu? Se você é lésbica, se você é bi, se você é gay... Se você é minoria... Você também faz parte dessa briga, fofa. Essa briga de todas nós. É, tu faz todo mundo parte da mesma sopa de letrinha. Vamos lutar um pelo direito do outro. Não adianta pensar só em você mesmo. A gente vai chegar em lugar nenhum. Então, né? Vamos assinar, gente. É uma coisa importante. O canal das bi tá pedindo. Se você se sente representado por nós... Se você se sente parte da colmeia... Assina. É importante. Gente, pelo amor de Deus, são só 17 anos e 4 siglas. E quantas vezes isso foi abordado, gente? Não faz sentido. E assim, frisando. Mais importante ainda nesse momento em que essa PL tá transitando no Congresso. Não é um capricho. Isso precisa ser aprovado. Então faça parte disso também. A gente tem certeza que a gente consegue, gente. É tudo uma questão de luta. Essa é a ideia da colmeia. Vamos trabalhar junto e ver se a gente consegue levar isso pelo menos esse ano. E se caso a gente conseguir isso e não faça diferença pra você, vai fazer pra alguém. E pra muita gente. Custa nada, gente. Cinco minutinhos. Assina um abaixo assinado, por favor, viu? Então é isso. A gente espera que vocês assinem a petição. Compartilhem. Mandem pra todo mundo. Que vocês se instruam, se tornem mais conscientes quanto a questão T. Se informem. Procurem na mídia. João Willis, Daniel Andrade. Quem estiver falando sobre isso, se informem. Essa cota é muito importante. E acaba no dia 21 de fevereiro. Então, ó... Não se esqueça. Divulgue o vídeo, esse mais importante do que todos, até o dia 21 de fevereiro. Pelo amor de Deus, as pessoas precisam saber dessa petição. Curta o vídeo. Compartilhe no Facebook, no Twitter, onde você quiser. Fala pra todo mundo dessa petição. Copie o link, passe no seu Facebook. Se vira. Divulga. Não nasceu quadrado, fofo. É isso, né? Então tá. É isso, gente. Beijo. Beijo.